Vem me sentando, pai, que eu tô gostando, vem Ela me fez o mal, vou parar, não me pegue E vem sentando, vou ser assim pro pai Vem jogando, gente, vai Bora acompanhar, filho, bora com o meu povo Não ganha, não me pegue E vem sentando, vou ser assim pro pai E vem jogando, gente Vem desviçando assim, bebê E se a carne eu boto, eu não sei me ver É sensacional, o desejo que ela faz de mim É fora do normal, eu tô nas zonas de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha boca É só beber, vou parar, não me pegue Vem desviçando, pai, que eu tô gostando, vem Ela me fez o mal, vou parar, não me pegue E vem sentando, vou ser assim pro pai E vem jogando, pai Vem desviçando, pai, que eu tô gostando, vem Ela me fez o mal, vou parar, não me pegue E vem sentando, vou ser assim pro pai E vem desviçando, pai, que eu tô gostando Vem desviçando, o quê? Tá, amigo, tá lindo? Não para não, meu bem E vem sentando, vou ser assim pro pai Vem jogando, girando, 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 garoto, e vermelho O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?